O Miguel registou o número de horas que dormiu durante 50 noites consecutivas e construiu um histograma com os dados obtidos, em que intervalo se encontra a mediana dos dados. Queremos, portanto, identificar a classe mediana e a mediana dos dados poderá estar neste intervalo, ou neste, ou neste, ou neste, ou qualquer um dos intervalos que aqui temos. Então, parem o vídeo e tentem identificar qual é, então, a classe mediana, qual é o intervalo onde se encontra a mediana dos dados. Muito bem, então vamos avançar juntos. E, antes de mais, vamos recordar como é que identificamos, como é que encontramos a mediana de um conjunto de dados. Vamos supor que temos, por exemplo, como dados os números 11, 9, 7, 3 e 2. Se quisermos encontrar a mediana deste conjunto de dados, habitualmente aquilo que fazemos é pegar no conjunto de dados, ordená-los por ordem crescente. Bem, na verdade, também poderia ser por ordem decrescente. O que interessa é que estivessem ordenados. E até já estão por ordem decrescente. Mas vamos fazer como é mais habitual. Vamos pegar nestes dados e escrevê-los por ordem crescente. Vamos ter o 2, o 3, depois o 7, depois o 9 e depois o 11. E depois de termos os dados ordenados, a mediana vai corresponder ao dado que estiver na posição do meio. Neste caso aqui, o 7. Conseguimos identificar claramente a mediana, o elemento do meio deste conjunto de dados, porque temos um número ímpar de dados. Temos 5 dados neste conjunto. Mas se tivéssemos um número de dados que fosse par, também iríamos começar por ordenar estes dados por ordem crescente, mas já teríamos aqui uma pequena variante. Vamos supor que temos, por exemplo, um 1, um 1, depois um 3 e um 7. Temos então um conjunto de dados com 4 elementos. Aqui já não temos um elemento do meio. Então, neste caso, a mediana será obtida calculando a média dos dois elementos centrais. Neste caso, a mediana seria 2. Na situação que nos é dada, temos 50 noites consecutivas. Portanto, temos um número par de dados. E, portanto, a mediana será dada pela média do 25º elemento e o 26º elemento. A média dos dois elementos que correspondem a estas posições, depois de ordenarmos os 50 dados, irá corresponder à mediana deste conjunto de dados. E os elementos que ocupam a 25ª e a 26ª posição, encontrar-se-ão onde neste histograma? Bem, podemos olhar para cada um dos intervalos que aqui temos e ver que frequência corresponde a cada uma destas colunas. Por exemplo, aqui na primeira, no intervalo que vai de 6 a 6 horas e meia de sono, temos uma frequência de 2. Portanto, neste intervalo, encontram-se dois dos dados correspondentes às 50 noites. Aqui, neste segundo intervalo, temos 9. Portanto, entre este intervalo e este, já vamos na 11ª posição. Neste terceiro intervalo, que vai de 7 a 7 horas e meia de sono, temos 12 de frequência, portanto, 12 dos nossos dados estão neste intervalo. Neste aqui, temos também 12 dados. Neste intervalo, temos uma frequência de 11. Temos 11 dados correspondentes a este intervalo. E aqui, temos 2 e aqui outros 2. Então, neste primeiro intervalo, temos os dois dados mais baixos. E neste segundo intervalo, temos os 9 dados seguintes. Então, nestes dois intervalos combinados, temos os 11 primeiros dados. Temos os 11 valores mais baixos correspondentes às horas dormidas nestas 50 noites. Se olharmos agora para os 3 primeiros intervalos, vamos ter 11 mais 12, 23. Portanto, estes 3 intervalos vão incluir os 23 resultados mais baixos do nosso conjunto de 50 dados. Temos os 23 dados mais baixos. No intervalo seguinte, vamos ter mais 12 dados. Então, o 24º, o 25º e o 26º vão estar neste intervalo. E nós queríamos, precisamente, focar-nos no 25º e no 26º. Portanto, o 25º e o 26º dados vão encontrar-se neste intervalo aqui. Ou seja, a mediana dos dados encontra-se no intervalo que vai de 7 horas e meia a 8 horas. Ou, dito de outra forma, a classe mediana deste conjunto de dados corresponde ao intervalo que vai de 7,5 a 8.